São Clemente! Segura! Alô, setor 1! Alô, Sapuca aí! Segura São Clemente aí! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Fala! Alô, Sapuca aí! Lê, lê, lê! Quem chorava vai subir! Lê, lê, lá! Não, e assim ela da chorada! Fala! 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 Fala, Sapuca aí! Fala, Sapuca aí! Vamos, vamos, vamos! Fala, Sapuca aí! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos cantar, canta meu povo Canta meu povo, vamos cantar, canta meu povo Canta meu povo, Canta o Clemente vai passar Canta meu povo, Canta o Clemente 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 Comenta de respeito pra brilhar as minhas rimas No sonho da sereia me trever E grande destino reservou pra você A sofrer de trás, efetiva Comenta de respeito pra brilhar as minhas rimas No sonho da sereia me trever E grande destino reservou pra você Pague-me, pague-me, pague-me Vem com meu bom jogar Para vir em festa, quer te abraçar Vem, vem com meu bom jogar Para vir em festa, quer te abraçar Não deixe mais, não deixe mais A vez de me trocar O doce meu da sua vida Demome sua volta musicais Hoje eu me volto E solta E pode dar minha vida no papel E o liberador de poder De o orde ao mestre O sino da minha vida Vamos tocar Toma-no sou o queim E dança seu peito A gente é só Vem, vem, clarei suas veias A peca amarela que te olhou na teia Vejo-me, vacuna E cendei a paixão Coração forte no baixo do bem-vindiz A luz é a minha raiz, o incendio é a morte Colocão de fênis, baixo do bem-vindiz Luta de torno da velhinha ferrou O personagem que a novela consagrou A disputa só na primeira vez É caminhão e foi histórico ao sempre E foi, e foi, no rio onde tudo começou No morro construiu suas canções E seduziu até os coriões É caminhão e foi, no rio onde tudo começou A sua caimento traz Cega a diva, poeta de respeito Faz brilhar as minhas rimas O chão e a sereia vem trever E grande destino reservado A sua caimento traz Cega a diva, poeta de respeito Faz brilhar as minhas rimas O joio da sereia vem trever E grande destino reservado pra você Vem, 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 vem Vem, quando é bom voltar Bora, pirem, vem Só quer te abraçar E vem, vem, vem Quando é bom voltar Bora, pirem, vem Só quer te abraçar O amorteste, o amorteste faz a vez de me levar O doce mel da sua melodia Derrame suas voltas musicais O ex-agrotas e flutas E só se ganha vida no papel E não me perdoe, não me perdoe, não me perdoe O mestre, o sinto da gracia vão todas ao focar O amorteste, o amorteste faz a vez de me levar O doce mel da sua melodia Derrame suas voltas musicais O amorteste, o amorteste faz a vez de me levar E cedei a paixão, coração da fé E não me perdoe, não me perdoe, não me perdoe E cedei a paixão, coração da fé E não me perdoe, não me perdoe E não me perdoe, não me perdoe Foi una melodia Música Música